Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que esteja tudo bem com você. E nesse vídeo eu irei mostrar um procedimento que eu faço aqui, que é para resolver o problema de tampo quando tem uma curvatura, ele está estufado para fora, está curvado. Há um tempo atrás eu precisei de aprender como fazia isso e não achei informação nenhuma aqui em português e passei a procurar em língua estrangeira e até que eu achei em fóruns, em alguns vídeos, algumas informações bem legais de como fazer isso. Tem vários métodos e que várias pessoas trabalham de formas diferentes e eu aqui vou mostrar dois, um que eu uso já há um tempo e outro que eu não tive a oportunidade de usar ainda mas eu achei bem legal também. Então eu tenho aqui esse violão, ele está com o cavalete solto, certo? Vai ser colado, porém ele está com esse problema, dá para ver aí nas extremidades aí que não está encostando. Então, se eu pegar uma régua, eu vejo que está bem acentuada aí a curvatura. Construtores de violão afirmam que violão com laminado, ele é sim para ter uma leve curvatura aqui, mas não tanto. E também um construtor de violão que eu vi, uma entrevista dele, ele disse que a forma mais correta, está 100% eficaz de resolver esse problema, seria retirando o tampo do violão e fazendo um trabalho específico. Mas aí, retirar o tampo do violão é só para quem realmente sabe construir e dar uma trabalheira danada. Então, outras formas, se for surgindo aí, outras formas de fazer isso sem ter que retirar o tampo do violão, certo? E a primeira, e eu vou mostrar essa aqui que eu faço. Então, eu tenho aqui em minhas mãos uma sacola com uma flanela dentro. Essa flanela está encharcada de água e eu vou colocá-la dentro do violão. Coloquei dentro da sacola para não molhar o violão dentro. E aí, eu vou colocar aqui, vou fechar o tampo do violão com a fita. Se eu tivesse o redutor de ressonância do tamanho certo, estava certo também, mas eu não tenho. Eu retirei o equalizador e vou fechar também a parte ali do equalizador para deixar tudo fechado. Vou pegar aqui uma madeira com EVA e vou colocar embaixo do violão. Exatamente aqui, alinhado com, vou tirar esse colete daqui, certo? O centro aqui está bem aqui, bem nessa região. Então, eu vou colocar a madeirinha alinhada aqui. Outra madeira com EVA, vou vir para cá. Outra, vem para cá. Certo? Já dá até para imaginar o que é que eu vou fazer aqui. Um grano para o sargento desse tipo aqui. Vem para um lado, deixa eu tirar aqui o zoom. Vai vir para um lado. E o outro vai para o outro lado. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar o mais perto possível. Essa parte é mais chata de fazer. Se tiver duas pessoas para... Uma outra pessoa para auxiliar melhor ainda. Passar meu braço aqui na frente da câmera, mas deixa eu ver aqui. Pronto, e agora eu vou apertar, certo? Vou apertar essa madeira. Deixa eu ver. Que está mais apertado que o outro lado. Vou apertar. Mas atenção, nessa hora, eu tenho que ter muito cuidado. Pois eu posso rachar o tampo do violão, se eu for muito bruto. E também posso descolar o leque harmônico, as madeirinhas que ficam dentro do violão. Que faz parte da estrutura do violão também. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou apertando bem devagar. Com muito cuidado. E até a onda eu vou apertar. Vou pegar a régua. E vou ver aqui, ó, se a curvatura sumiu. Não sumiu, ainda está aqui. Com muito cuidado. Vamos lá apertar mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Ainda está um pouco. Vamos apertar mais um pouquinho. Uma coisinha de nada. Fio de cabelo. Então vamos, com cuidado. Aperta. E vamos ver aqui. Pronto, chegou no ponto que eu quero. Veja aqui o centro. O centro da régua não está mais encostando no violão. Só está encostando lá nas extremidades, nas pontas. Significa que há uma curvatura inversa agora, para baixo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Certo? Veja aqui. Não rachou nada, não descolou nada. Não houve nenhum barulhinho sequer. O que está acontecendo aqui? O pano vai causar umidade. Então a madeira vai reagir. E eu vou direcionar a madeira para onde eu quero. Quero que ela vá para lá. Porque quando eu retirar isso aqui, provavelmente essa curvatura inversa vai se desfazer, obviamente. E quando eu colocar o cavalete aqui, colocar as costas, vai dar uma puxadinha de leve. É para acontecer isso. E não ficar aquela estufada igual eu estava. Esse método eu tenho usado e tenho servido. Certo? Aprendi lá com uns gringos que falavam espanhol. Não sei de onde é que eles eram. Vi eles fazendo. Passei a fazer e gostei. Vi outros relatos. Faz um tempo que eu uso esse método e funciona. E como eu falei, cada um trabalha de um jeito diferente. Eu vi também um luthier que esses grampos aqui estão pressionando para agilizar o processo. Eu vi um luthier que usou apenas a toalha. Não era nem uma toalha. Era um negócio lá que umidificava dentro do violão. E com 10 dias o violão voltou ao normal. Mas eu não quero esperar 10 dias. Então eu vou fazer assim. O outro método é da seguinte forma. Eu tenho outro cavalete aqui novo. Então vamos imaginar que eu tenho um violão velho. Muito velho. E ele está com a curvatura. Mas eu não quero fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou lixar o cavalete para que o cavalete se adeque no corpo do violão. Certo? Então como é que eu faço isso? Eu tenho duas maneiras. Eu posso pegar uma superfície reta. Ver o tamanho da curvatura. Colocar um pano. E uma lixa por cima. E vou lixar. Ou eu posso colocar a lixa no tampo do violão. E ir lixando naquela parte que eu quero. E consequentemente vai fazer uma curvatura aqui. E o cavalete vai se encaixar no violão. Esse método vocês podem conferir no canal do YouTube. Lá daquela loja de Steel Mac. O dono lá. Aquele do Tickle. Não sei o nome. Ele. Dan Erlewane. Uma coisa assim. Ele que mostra esse método. Vi que funciona bem legal. O cavalete. Você desgasta ele até que ele fique na curvatura do violão. Beleza. Então é isso aí. Certo? São essas formas. A forma que eu trabalho. Gosto. Gosto de fazer assim. Ah. E um detalhe que eu esqueci de dizer. Aqui eu vou esperar 24 horas. Certo? Não foi suficiente. Mais 24. De todos os violões que eu fiz. Só um precisou de 42 horas. A maioria foi com 24. Mas vamos ver aí. E aí a gente vai até. Pode ser que demore mais. Vai depender muito do instrumento. Até a gente resolver esse problema. Beleza. É isso aí. Espero que ajude alguém. Qualquer coisa vocês falem aí comigo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.